Apresentão de Natal pra você aqui na Auto Prime Concept. Vem que o carro que você quer, aqui você encontra com ótimas condições, né? Com ótimas condições. Carro bom pra viajar final do ano. EcoSport 2009. AXLT top de linha, 2.0 automática. Único dono, 32 mil quilômetros. E o que é isso? Apenas 40 mil e 800. Ó, pra você. Corre que tem muito mais te aguardando. Vamos lá, Picasso. Picasso 2008 GLX 1.6. Baixa quilometragem. Carro bem novinho, impecável. Apenas 29 mil e 800. Vem cá que tem muito mais. Terceira opção, o Fox. O Fox. Esse é o Fox 2006. Ele é 1.6 completo. Promoção de 24 por 23 mil reais. O que você pode fazer nesse carro aqui? Vambora. Pra família também muito bacana, hein? Essa é uma Meriva Max completa também. 2007. Tá. Tá bem novinha. Estamos fazendo ela por 26 mil e 800. Ó, pra você. Cliente, vem pra cá. Auto Prime Concept fica na Arthur Bernardes. Número 1448. E o telefone pra contato, vai. 3311 1550. O site? Autoprime.com.br. Vem comprar porque é pra você. Você merece.